Fala, galera! Estamos aqui direto do estúdio do TDC, onde a gente começou a gravar a nossa nova iniciativa, que é o podcast Tem Tempo para Pergunta. O TDC, que é o maior evento de profissionais de tecnologia da América Latina, agora tem um novo canal de informação. Um podcast feito com os palestrantes que estão discutindo e debatendo os principais assuntos que interferem diretamente na sua carreira. Então, se você quer aproveitar esses conteúdos, assina o feed, procura o Tem Tempo para Pergunta nos agregadores de podcast e venha curtir essa jornada com a gente.